A relação está desgastada? Descubra como resolver a sua vida com terapia Ayurveda. Começando o sexto vídeo dessa nossa série de Ayurveda e relacionar-se. E antes da gente entrar na parte mais fundamental do nosso encontro de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre a parte de mantra-terapia. Porque ainda que a gente tenha o módulo 5 de psicologia védica nesse assunto, ele é fundamental para a gente conseguir lidar com as esferas mais intangíveis da nossa existência, que é a mente. O Ayurveda acredita que, assim, para as aflições no nosso corpo físico, erva e, de alguma forma, alimentação, são muito eficientes em resolver isso de uma forma, em curto prazo. Mas para aspectos mais relacionados à nossa mente, como a mente é um aspecto sutil da nossa respiração, e a nossa respiração é um aspecto sutil da nossa mente, não, a respiração é um aspecto denso da nossa mente, a gente precisa de ferramentas mais sutis para lidar com coisas sutis, e ferramentas mais densas para coisas mais densas. Então, a Ayurveda, para lidar com o corpo físico, o Yoga, para lidar com o nosso corpo respiratório, no certo sentido, e a psicologia védica, o conhecimento, para lidar com o nosso corpo emocional, junto com a mantra-terapia. Os cristais também, o que a Ayurveda, a cultura védica, chama de idiotas. Mas, como essa parte de usar a gema, de não sei o que é safira no dedo tal, é uma coisa muito surreal para a nossa cultura daqui do Brasil, vamos conversar um pouco mais sobre esse aspecto de mantra-terapia, para fazer a introdução ao aspecto das trigunas nas constituições, dentro de relacionamentos. Uh! As trigunas dentro das constituições nos relacionamentos. Então, basicamente, é o seguinte, na nossa cultura, a mantra-terapia, basicamente, é Pai Nosso, Ave Maria, e algumas coisas nesse sentido. São formas, ah, os cantos gregorianos também, com certeza, dentro da cultura católica, né? Dentro da cultura judaica tem outros cantos também, mas toda cultura desenvolve algum aspecto de terapia sonora, certo? E o som, ele é, dentro da cultura védica, a primeira manifestação do universo adensificado. Antes existia o universo de uma maneira completamente potencial, e do primeiro movimento que isso aconteceu fez-se som. E aí o som se dobrou em cima de som e fez o que a gente chama de movimento, vento. Aí o som se dobrou em cima de som e dobrou em cima de som e fez luz. Aí o som dobrou em cima de som e dobrou em cima de som e dobrou em cima de som e fez olfato. E o som dobrou em cima de som e dobrou em cima de som e dobrou em cima de som e fez paladar. Então, basicamente, dentro da cultura védica, você pode ver todo o universo material como um origami sonoro, certo? E a nossa mente, ainda que ela não tenha uma estrutura física tão restrita quanto o nosso corpo físico, ela é uma bolha que está ao redor do nosso corpo físico, mas nem sempre, às vezes ela viaja aí, ela ainda tem uma estrutura material, só que ela é não pegável, ela é intangível. Então, por exemplo, a nossa respiração, ela é uma coisa que você consegue sentir, mas você não exatamente não consegue segurar ela, ok? A nossa mente, você de alguma maneira consegue sentir ela também, nas emoções, mas você não consegue saber exatamente onde é... Deixa eu pegar a minha tristeza, deixa eu pegar a minha raiva. Você pode apertar um ponto aqui, um ponto ali, não sei o que e tal, que ativam no teu corpo físico esses padrões, mas não é aquilo dali que está pegando a emoção, está acendendo o interruptor, ok? Então, a mantra terapia, ela tem um aspecto muito importante, que eu acho que é assim, o que eu estou querendo mais ressaltar hoje, na capacidade de incrementar a sátua. O que isso significa? Independente de qual a linha espiritual, religiosa, filosófica, o que é que seja aí pela frente, existem formas de você gerar cânticos que deixam a tua mente num estado mais harmonioso, deixam a sua mente num estado mais de boa em relação ao mundo. Por exemplo, dentro da cultura védica, um dos cânticos mais conhecidos nesse sentido é um que se chama Gaeta. Talvez você já tenha escutado ele, mas ele é assim. Aí fica repetindo isso, bota um pouco. Basicamente, a ideia é que a gente tem uma capacidade de fazer massagem na nossa mente com som. E isso leva, da mesma forma, quando a gente recebe massagem no nosso corpo físico, ele relaxa, tem uma sensação de bem-estar. No nosso corpo mental, a gente também tem a capacidade de fazer massagem quando a gente vai num bom show de música ou quando a gente vai em algum grau de matéria que vibra da maneira mais sutil que o nosso corpo mental ainda consegue aprender e ser tocado, que é a vibração sonora. Mas isso só em música mais lenta? Porque, por exemplo, o tambor, o tambor mexe muito comigo, fica muito relaxado. O tambor também? A princípio não depende exatamente qual é o preconceito que a gente tem daquele tipo de música. É o estado que a nossa mente fica no final, certo? Eventualmente, se a pessoa ficar escutando metálica e no final daquilo, a mente dela estiver estritamente silenciosa, o coração dela estiver pulsando bem devagar, ela está se sentindo, assim, super em sintonia com os sentidos e em comunhão com o universo, ela está num estado sádico, ainda que isso seja pouco provável. Mas se for, foi, certo? Melhor do que ficar escutando um mantra, tipo esse que eu cantei agora, e a pessoa está lá, que merda, não sei o que, e tal. Então, assim, existem vários aspectos que a gente não vai conversar tanto quanto a gente conversou no módulo 1 de psicologia védica, que levam uma pessoa a ter uma propensão a gostar mais de um tipo de vibração do que de outro e associar a isso, principalmente na memória, alguns padrões de bem-estar. Mas, assim, fundamentalmente, o que a gente quer nesse momento é, que essa é a proposta fundamental da psicologia védica, é cultivar a sádica. Porque, lembrando daquela nossa lá do Jardim da Bem-Aventurança, quando a gente está de boa no nosso sistema interior, no nosso universo particular, a gente está, de alguma maneira, vivenciando o universo objetivo de uma maneira mais harmoniosa, ok? Então, assim, muitas e muitas práticas de mantras budistas, hinduístas, xintoístas, católicas, judaicas, o que você quiser botar aí no meio, são importantes para fazer com que a gente acesse esse lugar de bem-estar através do som. A própria natureza, a natureza faz mantra também, quando você vai para perto de uma cachoeira, e você fica lá... Isso é um manto. Quando você fica lá na beira do mar, e fica... Isso também é um manto, ok? Então, é esse aspecto fundamental da mantra-terapia, no sentido de cultivar, de uma maneira bastante acessível, sátua na nossa mente, certo? Porque agora a gente vai entrar no aspecto fundamental, que é conversar um pouco sobre as constituições que o Ayurveda chama de Vata Pitikafa, dentro das modulações que o Yoga chama de Sátuarados e Tamas, em relação com outro complexo de Vata Pitikafa e Sátuarados e Tamas, ok? Então, vamos lá. Canetas em mão, agora é aquela parte que vai anotar um montão de coisa, atenção, vamos lá, vamos lá, respira. Primeiro, nesse primeiro take, a gente vai fazer Vata Pitikafa de uma maneira abstrata. Ou seja, Vata são as pessoas que estão mais relacionadas aí, atenção, atributos como liberdade, atributos como movimento e atributos como criação. Liberdade, liberdade, movimento e criação. Vata, certo? Num aspecto relacionado à mente, à psicologia de pessoas de constituição fisiológica Vata, como é que a mente dela se expressa. Pita, eficiência, pragmaticidade e precisão ou perfeição. Eficiência, produtividade, pragmaticidade, ou seja, direcionamento específico para algum canto e perfeição, precisão, ok? E Cafa, afetividade, acolhimento e deleite. É importante a gente ter clareza de que quando a gente estiver conversando em termos de psicologia, essa tríade aí vai sempre aparecer. Uma pessoa de constituição física mais Vata, o atributo fundamental da vida dela vai ser alguma coisa próxima de liberdade. A pessoa de constituição física, Pita, a parte de eficiência, resultado, precisão vai ser muito importante. E Cafa, a parte principalmente de sentimentos e afetividade, ok? Isso vai reger o sentido da vida de cada uma dessas pessoas. Então, aí... A gente não sabe, eu não faço a menor ideia, assim. Tudo bem. Aí, assim, se você tivesse que escolher entrar num barquinho e falar, só vai poder entrar um desses no seu barquinho, qual deles que você não abre mão? Você poderia viver sem os outros trios. Qual é aquele trio que você fala assim, olha, tudo bem, minha vida não vai estar perfeita, mas a melhor do mundo, a mais legal do mundo, mas sem esse daqui eu não consigo partir nesse meu barquinho. Essa é a ideia, assim, existe um valor fundamental na sua vida. E esse valor fundamental na tua vida, dentro da perspectiva do Yoga e do Ayurveda, não está dito em abstrato. Igualdade, liberdade e fraternidade é um valor bastante Pita Vata. Não é um valor direitos humanos universais, sacou? Então, a gente não tem nenhum direitos humanos universais que não seja abrangendo tanto Vata quanto Pita quanto Cafo. Então, se a galera que foi escrever a declaração na francesa ou dos direitos humanos da ONU, ou qualquer coisa que seja, aquilo vai ter um filtro. E se você for botar todos esses nove aí, vai ficar um negócio que, porra, para todo mundo concordar, vai falar assim, nossa, é difícil botar isso tudo em uma carta só. Mas dentro da perspectiva do Ayurveda, todos eles precisam estar assim, direitos comuns da humanidade. Toda a humanidade precisa ter acesso à liberdade e à criação. Toda a humanidade precisa ter a possibilidade de ser eficiente e também pragmática. E toda a humanidade precisa ter o direito de ter afetividade e carinho o quanto que quiser. Dentro da perspectiva do Ayurveda, esses seriam os direitos fundamentais da humanidade. Qualquer coisa, menos que isso, um dos perfis de constituição meio que se perdeu na história. Então, isso daí é o beabá que a gente está falando de Vata, Pit e Kappa, para começar a, daqui a pouco, entrar no estado mais saturado de Stamas, que é um replay rapidinho do Descubra-se, para a gente partir para a inter-relação de pessoas em constituições que sejam, e modulações que vierem para a gente conversar sobre esse assunto. Ok? Bolaço! E aí, ajudou? Entra no site para saber um pouco mais e marcar uma consulta. Namastê!